VINAMÍDIA VINAMÍDIA PALHAÇO SENTOLA SENTOLAS FASER ISSO DE PÉ É MAIS DIFÍCIL EM PÉ QUERO VER TOCA 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 SAPO SAPINHO SAPO SAPO UÉQUÉ 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 EU CONHEÇO UM PROGRAMA GOSTÃO MUITUDE BALÃO? Eu conheço um programa GOSTÃO MUITUDE BALÃO? GOSTÃO MUITUDE BALÃO? A DICA GOSTÃO MUITUDE BALÃO? Já está! SAPO, SAPINHO Vamos aplaudir também, Celina Lemba! SEMBA Já conto o que eles estão aqui a fazer, tá bem? Esta parte foi aqui um bocado de improviso. Vamos receber um grupo que dança SEMBA como ninguém. Eles são pequeninos, mas só na idade. Vamos ver... AKS O SEMBA Vamos aplaudir com mais força os meninos que vieram dançar e encantar e trazer esse género nosso. Esse nosso SEMBA. Por falar em meninos, já perceberam que hoje está aqui o universo infantil. Super bem representado, né? E vai ser ainda melhor. Vamos ver? Padrinho na cozinha. Começou o padrinho na cozinha e nós vamos ter aqui estes padrinhos que vão trazer os seus afilhados. Palhaço Santola, está tudo bem? Está tudo sim. Está calor ou nem por isso? Não, está muito bom. Está animado? Bem animado, bem animado. Eu já nasci animado, cresci animado, vivo animado, como animado, brinco animado. Sou animado! Vamos mesmo começar pelo Palhaço Santolas. Quem é o afilhado ou afilhada? É o Sandro. Sandro Aniel, Flor Eduardo. Sandro, Aniel Eduardo. Sim, ele toca bateria, é capoeirista. Ele faz muita coisa, tem muitos talentos. Multifastado. Onde é que vocês conheceram e como? Olha, ele praticamente vive comigo. Como assim? Sim, porque eu fiz o quê? Acolhi ele. Ah, é o menino que foi acolhido. A sério? Sim, sim, sim. Quando é um palhaço a falar uma pessoa nunca sabe quando é que é verdade e quando é que é brincadeira. Vamos receber? Chama o afilhado, chama o afilhado. Sandro! Vem cá, Sandro. Quantos anos é que tem o Sandro? Temos que dizer a idade dele. O Sandro tem 10 anos de idade e vai fazer uma apresentação de capoeira no palco do Zimbando. Olá, Sandro. Tudo bem? Ó, passou do palco e tudo, veio dar um beijinho. Ó, 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 padrinho. Sandro, tá tudo bem contigo? Tá tudo bem? Sabes o que é que tu viés fazer, não sabes? Mostrar o teu grande talento. O teu grande talento é a capoeira? Tu gostas? Fala no microfone pra mim. Com quem é que aprendeste a capoeira? Eu aprendi com o meu mestre. Com o teu mestre. Como é que se chama o teu mestre? É o Santolas? Não. Ele não parece saber muito de capoeira. Olha só pra ele. Parece que ele tá um bocado fora de forma ainda. Não é? Vamos mostrar como é que se faz o Santolas? Vamos? Podes dar-me aqui o microfone e deixe-te ali no palco do Zimbando. Capoeira com o Aniel. Sandro, Aniel e Eduardo. A mostrar o seu grande talento. Ah, imaginem. Os vossos mais pequenos poderem ver também ao palco do Zimbando mostrar o talento deles e concorrer a prêmios aqui no Padrinho na Cozinha. Eu sei que tem mais um talento. Tô a ver aqui. Vamos lá pra percursão. Afro Calaua, deixar aqui o espaço pra percursão. Vamos ver o talento do Aniel. Preparados? Tá aqui a localizar os instrumentos que ele deve estar habituado a fazer isso. Um, três, dois, um. Vai lá, Aniel. Vai lá, força! Tá aquecer, tá aquecer, tá aquecer. Tá aquecer, tá aquecer! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Especial de Sônia. Tá o quê? É só dar um álcool. Olha, ele faz capoeira e ainda é baterista. Toca a percussão também e bateria. Boa, vamos receber o talento da Celina Lemba, que eu não disse a primeira vez, mas ela é responsável pelo Kids Talent Award, que é um concurso de talentos para os mais pequenos, não é? Celina, fala-me um bocado sobre o Kids Talent Award. Bem, nós estamos agora na quinta edição da gala de premiação do Kids Talent Award. Vai acontecer agora já no dia 20 de julho, no Royal Plaza Hotel, dizer que o programa Canucos na Rádio está a concorrer também na categoria de programa de TV infantil. Canucos não votam do nosso, Canucos! Sim, Canucos não é Zimbo. Da Zimbo, caramba, concorrer! Os Canucos da Zimbo estão a concorrer. Como é que votamos? Como é que votamos? Nós já ganhamos várias vezes, o Canucos já ganhou várias vezes. Temos que dizer isso. Os prêmios já vieram para aqui para a Zimbo. Mas sabem que no Kids Talent Award o que conta são os votos. Então, está a concorrer com o programa, não posso dizer porque estamos em outro canal, né? Mas está a concorrer com o programa também que está a fazer muita promoção do seu programa. No outro canal de televisão. Sim. Como é que votamos? Como é que votamos na Zimbo? Ah, vota no site www.kidsalensaward.au. Vai programa de TV favorito, vai aparecer os programas. Canucos, votar! Canucos, Zimbo! Canucos, Zimbo! Vem dizer que a companhia que atuou há pouco tempo, o ZQS, também está a concorrer na categoria de grupo de dança favorito. Ah, o ZQS que vieram hoje. O ZQS também está a concorrer. Então, pronto. Votem, votem o máximo que puder. O Kids Talent Award é uma gala de prêmios infantis. A menina, a minha filhada, faz fácil. Ah, era isso que eu queria saber. Vamos começar a falar dessa filhada linda maravilhosa que está aí para este centro. Ela é a Noemi Amunenga, tem 10 anos. É muito fácil, porque ela é apresentadora nesta edição, com a idade dela. Ela é apresentadora já da quinta edição da gala de premiação. É atriz e é bailarina. Nós tentamos fazer tudo aqui, uma mix. Celina, hoje o que ela vai fazer exatamente? Ela vai fazer uma mix de tudo aqui neste palco. Do que ela faz? Certo. Vamos ver? Vamos, sim. Chama com entusiasmo, Celina. Com vocês, Noemi Amunenga. Aqui está a Noemi. Vamos ver o que ela começa a fazer, que já sabemos que é um mix de várias coisas. É contigo, Noemi. Oxe, eu estou muito feliz, porque a Tessaline me inscreveu naquele concurso, Padrios na Cozinha. Mas eu não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer poesia. Quando eu chegar lá, vou falar assim. Sou criança. Cheguei recentemente de uma longa viagem. Andei pelo caminho misterioso dos pensamentos dos meus pais. Mas não. Poesia também todo mundo faz. O que é que eu vou fazer? Dança. Já sei. Eu vou fazer dança. Quando eu chegar lá, vou fazer assim. Mas também não. Dança também todo mundo faz. O que é que eu podia fazer que ninguém faz? Teatro. Quando eu chegar lá, vou falar assim. Eu não aguento mais viver longe da minha mãe. Eu sinto mais saudade ainda. Quando eu olho no espelho. E o meu pai diz. Que ela viajou pra um país muito longe. E eu não sei porquê. E me dá vontade de chorar. Chorar. Obrigada. Noêmia Munique. O palhaço já ir abraçar a Noêmia, que não é a filhada dele. Olha, também dá, Celina. Fair play, fair play. Isso é fair play. Quer dizer que ele gostou da Noêmia. Olá, Noêmia. Está tudo bem contigo? Sim. Vem dar um beijinho. Vem dar um beijinho à Dicla. Então, gostaste do que tu vieste apresentar aqui? Sim. Gostaste? Sim. Mas chegaste a decidir ou fizeste tudo de uma vez só? Fizeste tudo. Fizeste poesia, dançaste. Fui eu. Só faltou cantar. Fui eu quem escrevi tudo isso. Ah, é? O texto dela foi o sapo sapó que escreveu. Não, não. Conhece esse sapo? Já conhecias? Conhecia. Como é que tu fazes a apresentação? Fiquei curiosa. Só faltou fazer essa apresentação. Ah, vai fazer. Faz de conta que estás no Kid Talent Award. E agora, convosco. Eu vou chamar-te e tu vais lá fazer a apresentação, ok? Convosco, no palco. O zimbando, né? Mas no Kid Talent Award, Noêmia Munheng. Fantástico. Olá a todos. Muito boa tarde. Eu sou a Noêmia Munheng, atriz rosa da Academia da Tocha, que está linda hoje. Eu adoro. Já passou muito talento neste palco hoje. E à tarde, ainda é uma criança. Tudo está correndo. Perfeitamente lindo deles. Apresentadores, concorrentes, parceiros e patrocinadores. Gostei muito desse talento, minha futura colega. Obrigada, obrigada. Podes te juntar aos teus colegas também aqui do Padrinho na Cozinha. Ela quer ficar no palco, percebem? Uma criança quando tem jeito para o palco, quando nasceu para o palco, quer ficar no palco. Não quer sair do palco. Eu já fui essa, tá bom? Sapo, sapinho, sapão. Eu me rio. Querido sapo do meu coração. Estou aqui. Agora estendo tua mão. Não é para rimar. Porque vem aí poesia, não vem? É claro, sim, é claro. O meu mundo é poético e eu vivo na poesia e da poesia saí. E é daí que também passei na mão da Celina Coluna e eu estou aqui. Oh, que bom. Quem é essa filhada, sapo? Ela é a menina Tuzulana Luiz. Ela vai declamar uma poesia que vai impactar o coração de todas as crianças que estão dentro de vossos corações. Mas foste tu que ajudaste ela a escrever? Fui eu, fui eu, fui eu, fui eu. Foi o Santolas? Foi o Santolas? Mas a mamãe que fez o diagnóstico todo. A mamãe? A mamãe? Sim. Da Tuzula? Sim, graça e a Manoel. Ai, tão bom. Vamos receber poesia. Vai chamar a filhada mais com vontade, sapo. De Angola para o mundo. Diretamente do programa Zimbando. Eu apresento a menina mais declamadora de Angola. Ela é Tuzulana Luiz. Oh, Tuzulana tem cinco anos. É a coisa mais fofa que já pisou no palco do Zimbando desde que nós estreamos o programa. Olá, Tuzulana. Tá super concentrada, não vou interromper. É contigo, Tuzulana. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu sou a Tuzulana Luiz. Tenho cinco anos de idade. Vou apresentar um poema com o tema Ser Criança. Ser Criança Ser Criança É ser feliz É falar o que pensa Sem pensar no que diz É assim de na essência Sendo eterno aprendiz Ser Criança É ser simples e bondoso É ter o dom de amar É sempre ser carinhoso É gostar de brincar E brincar bem gostoso Ser Criança É ser bem inteligente Aprendendo tudo o que ver Não sendo experiente Tudo ele quer Ser Criança É ser eternamente Obrigado Oh meu Deus Coisa mais perfeita Coisa mais perfeita Coisa mais perfeita Tuzulana Calma Respirem um bocadinho Olá Tuzulana Está tudo bem contigo Sim Eu adorei a tua roupa É tão bonita Quem é que fez Deixa ver Um estilista Foi uma pessoa que desenha roupas para ti Enquanto ela pensa Enquanto ela pensa Deixamos chamar os outros talentos que passaram por aqui O Aniel O Sandro E a Monhegue Quero lembrar que no Padrinho na Cozinha Nós recebemos três afilhados trazidos por artistas angolanos Profissionalidades E eles vêm disputar um prémio muito especial Temos aqui a plateia que está em representação do público que vai votar neles E hoje isso vai ser muito difícil Porque são crianças né Mexem com o nosso coração Ai deixa-me respirar fundo em primeiro lugar Gostaram das vossas performances? Gostaram? Estão satisfeitos? Estão felizes? Vamos sentir os aplausos do público Lembram-se da atuação do Sandro Aniel? Lembram-se Ele fez capoeira e também foi ali para a percussão Quem gostou do Sandro Aniel? Vai bater palmas! Parece que todos gostaram Quem gostou da Monhegue? Vai bater palmas! A Noemi é a Monhegue que mostrou várias habilidades Entre as quais aposentar a televisão E ela podia fazer os emano né No início do programa era com ela E quem gostou? Da pequena Tuzolana Vai bater palmas! Plateia É um concurso Lembram-se É um concurso Quer dizer que tem que haver uma diferença entre as palmas Eu sei que o vosso coração está dividido O meu também está dividido Mas vamos lá outra vez Agora são os nomes Vale gritos e assobios Mas só no vosso favorito Ok? Aniel O Aniel Sandro Exageraram vocês agora Noêmia Noêmia Tuzolana Tuzolana Vocês foram o máximo Agora ficaram todos quentinhos também Não é pra aplaudir E vença melhor a Tuzolana Fantástico O sapo, o sapinho, o sapão do meu coração Também merece aplausos Mas eu acho que foi o Sandolas que escreveu a poesia Não foi? E justiça Foi isso? O Sandolas escreve todas as poesias Ele é que escreve todas as poesias Aqui estão os brindes da Avon Um prémio de participação para vocês também Obrigada Sandro Continuas este capoeirista maravilhoso Está bom? Obrigada Noêmia Adorei ver-te como apresentadora Obrigada Tuzolana Um beijinho Muito bom Vamos para o intervalo Agora vamos para o intervalo Vocês deviam dar um beijinho também aos vossos queridos Afilhados Para eles ficarem felizes Um beijinho Um beijinho Este é o Padrinho na Cozinha Trazemos talentos aqui para o palco do Zimbando Volquem conosco Que ainda tem muito mais aqui Hoje vamos criar uma rubrica nova Sabem o que vem aí? Amor ao primeiro pano O que será que isso significa? Para já Vina Media